A receita de hoje é uma sugestão para a ceia de Natal, lombo de porco com farofa. 1,7 kg de lombo de porco, alho socado a gosto, sal a gosto, suco de 2 limões, pimenta do reino a gosto, pimenta calabresa também a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de milho, 2 colheres de alho desidratado, 1 pimentão amarelo bem picadinho, 1 pimentão vermelho picado, 100 gramas de ameixa secas, cortadinha, gengibre também a gosto, azeitonas recheadas e inteiras, 4 cebolas bem picadinhas, 3 colheres de sopa bem cheias de cachaça, 4 colheres de sopa de óleo, 3 colheres cheias de manteiga, 1 rapadura raspada, 4 colheres de mostarda, 1 xícara de vinagre branco, 1 colher de manteiga. Hoje vamos apresentar uma receita bem mineira, que é o lombo de porco do Chico Mineiro, recheado com farofa, uma farofa de milho. Vamos preparar então primeiro a farofa, para depois rechear o lombo. Primeiramente a farinha de milho, aquela farinha beiju, colocamos o pimentão, o pimentão amarelo, o alho desidratado, as ameixas bem picadinha, o gengibre, a manteiga, a gente amassa um pouco, põe o sal, mistura bem essa farofa. Depois da farofa pronta, nós vamos preparar o lombo, temperando ele, para depois recheá-lo com a farofa. O suco de limão, espalhe bem o suco, o alho, bem, vou colocar o sal, vamos colocar agora a pimenta do reino, também a gosto. O jengibre, vamos colocar a pimenta calabresa também, com cuidado, porque ela é muito forte. Deixe esse tempero no lombo por uns 15 minutos, 20 minutos, o tempo que você achar necessário para impregnar bem esse tempero na carne. Forre a mesa com papel alumínio, o lado brilhante sempre para cima, para não agarrar, retire o lombo da vasilha, que já está temperado, coloca, abre, ele bem, espalha todo o tempero, e agora vamos rechear com a farofa. É melhor você segurar com a mão para apertar um pouco a farinha. Agora vamos enrolar, apertando a parte de dentro. Vamos fechar as laterais, para que o recheio não saia aqui, nesse buraquinho. Vamos fechando, você não pode tirar ele daqui antes de fechar. Bem, você pode usar os palitos para fechar e pode usar junto com o barbante também, você faz uma cerquinha aqui. Agora vamos colocar o óleo, a cebola, picadinha. Duas colheres bem cheias de alho. Agora vamos colocar o lombo. Agora vamos colocar a cachaça. Então, só depois que ela evaporar, nós vamos colocar um pouco de água para o cozimento do lombo. Agora a cachaça já evaporou. Vamos colocar pouca água até o cozimento. E vai dourando a própria cebola com a cachaça. E pouca água vai dourando o lombo. Agora vamos tampar a panela, deixar o cozimento na parte de baixo do lombo, para virar ele daqui a pouco, uns 15 a 20 minutos. Após meia hora de cozimento, vamos virar o lombo. Depois de virado, a gente vai tampar a panela de novo e deixar ele cozinhar do outro lado por meia hora, mais ou menos. Bem, enquanto o lombo está cozinhando e dourando, vamos fazer o acompanhamento, que é um molho de rapadura. O vinagre, a mostarda, a manteiga e agora a rapadura, que vai ser derretida. Misture bem os ingredientes, né? A rapadura e deixe derreter. Depois do lombo cozido e corado, vamos passar ele para outra panela e fazer a decoração. As azeitonas coloquei aqui junto com a farofa, para a gente fazer a decoração. Vou colocar o molho de rapadura e o molho é opcional. A pessoa que quiser servir junto com a carne, fica muito gostoso. Agora vou retirar os palitos. Depois de pronto, é só saborear. Bom apetite! O Minas Rural de hoje está terminando. Para ficar por dentro do que acontece na Emater, rever o programa desta semana e também as outras edições do Minas Rural, acesse o site da Emater. O endereço é www.emater.mg.gov.br Dúvidas e informações técnicas, ligue para 313-349-8120 ou envie um e-mail para atende.emater.mg.gov.br Obrigada pela companhia durante todo este ano. Que o amor, a paz e a felicidade façam parte da vida de cada um neste novo ano que se inicia. Que os sonhos se realizem renovando esperanças e que os dias sejam iluminados. Eu e toda a equipe do Minas Rural esperamos você em 2015. Boas festas! Boas festas! Legenda Adriana Zanotto